Um ano novo vem pra gente poder recomeçar O sol já vai nascer pra iluminar um novo dia É um novo tempo e a gente tá renascendo É tanto abraço apertado, tanto beijo acumulado Eu guardei a ti só pra te dar Família reunida, mesa farta de alegria E todo mundo vai se encontrar Com você eu sempre quero estar Bradesco Seguros Com você sempre Bradesco Seguros